No vídeo de hoje, você vai conhecer a história de Kazuo Sakamaki, o primeiro prisioneiro de guerra japonês capturado pelos Estados Unidos, que acabou se tornando vice-presidente da empresa Toyota. Kazuo Sakamaki foi um dos dez marinheiros japoneses selecionados para atacar Pew Harbor no dia 7 de dezembro de 1941, a bordo de um mini-submarino. Era uma missão autenticamente suicida e, por isso, foram selecionados apenas aqueles homens que tinham muitos irmãos para garantir a continuidade do nome da sua família. Os submarinos eram pequenos, comportando apenas dois tripulantes e dos cinco submarinos japoneses, quatro deles foram destruídos. Apenas o submarino de Sakamaki resistiu aos ataques americanos e acabou encalhando. O seu companheiro tombou em confronto e Sakamaki foi capturado no dia seguinte, convertendo-se no primeiro prisioneiro de guerra capturado pelos Estados Unidos. O seu pedido para tirar a própria vida foi recusado, tendo sido enviado para um campo de prisioneiros no continente, onde se dedicou a aprender inglês. Em 1946, ele foi repatriado para o Japão, onde passou a receber muitas críticas pelo fato de ter se rendido, inclusive com muitos japoneses, exigindo que ele tirasse a própria vida, como era feito nos antigos rituais samurais. Mas Sakamaki ignorou tudo isso, se casou e constituiu família, conseguindo empregar-se na empresa Toyota, por conta da sua fluência no inglês, lhe abrindo as portas para o mundo. Graças a isso, em 1969, Sakamaki assumiu a presidência da Toyota Brasil, onde viveu até 1983. Aposentou-se em 1987 e faleceu, em 1999, aos 81 anos. Durante toda a sua vida, falou publicamente sobre a guerra apenas uma única vez, em 1991, quando participou de uma conferência no Texas. Chorou ao rever o seu submarino, que está preservado em um museu até hoje. Agora responda para mim nos comentários. Você já conhecia a história de Kazuo Sakamaki? Você acha que a vida tinha reservado um destino especial para ele? Deixe a sua opinião abaixo e não esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube. Um forte abraço e até a próxima!